Bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo bom? Saudações por Cadinho Silva. Esse é o nosso canal de Ser Pesados. E a nossa missão continua. A missão de transportar a máquina pro garimpo. Nós passamos a noite aqui, ó. No meio da estrada. Choveu, a gente só parou o caminhão aqui. E eu passei a noite. Ali dentro da máquina. Nossa viagem ainda tem... Bastante coisa pela frente. Acredito que ainda é mais uns 70 quilômetros. E é descendo a máquina várias vezes. Descendo várias vezes a máquina vai ser atravessada. Caminhão prancha grande e não vem aqui. Só caminhãozinho assim. Aconteceu algumas avarias na estrada. Tem uma mola de lá que tá quebrada. Duas molas. Bateu o tanque. Quase cai o tanque. Mas tá tudo bem. Vamos chegar até no ponto de apoio ali. E pedir socorro pra consertar as molas. Viajando pro garimpo, levando a máquina nessa caixinha de fósforo aí. Pensa num trem desconfortável. E a noite, quando eu paro, não deu pra poder armar minha rede. Eu vim na cabine da máquina. Vamos agora dar continuidade aqui na nossa... Na nossa viagem. Aqui na caixinha de fósforo. É não, motora? Acelerar, né? Vamos acelerar. Mas tem... Mas eu quero ir... Pizorrim. Querendo sugar nosso stand aqui. Rapaz. Vamos dar continuidade aqui na nossa missão. Pra nós chegar num destino que é essa máquina. Certo, né? Tava lembrando aqui... Do... Quando eu fui pro garimpo. Levando a outra máquina, né? Inclusive também era a Sunny. É... Que o Ita tava comigo. Nossa, foi missão, hein? Meu Deus do céu. Foi três dias de prancha. Desse mesmo estilo aqui. Paro na barana, descendo. Dormindo em qualquer lugar. E depois mais dois dias rodando de esteira. Batendo esteira com a máquina. Meu Deus do céu. Aqui... Teve alguns atrasos devido a atoleiras. Aí tem pessoas atoladas. Caminhão atolado. A gente desce a máquina. Ajuda as pessoas que estão lá atoladas. Aí a gente vai, passa também e vai embora. Tem muita ponte. Muita ponte. É que se essa máquina... É uma cem leite, hein? E aí passa por dentro do socorro. E o caminhão vai embora. E eu vou atrás. E depois suba a máquina de novo e vai. Choveu ontem à noite. A gente resolveu parar ali. Mas não choveu muito. Foi só um... Vinte minutinhos só. Não deu nem pra... Fazer lama, não. E essa estrada aqui, ó. Tá boa. Ela não tá ruim. E cá tá beleza. É uma estrada que já tá bem melhor. Pra trás tem... Tem uma estrada bem pior. A gente tá indo devagarzinho, tranquilo. Tem duas molas... Tem umas molas ali quebradas. A gente vai indo aqui tranquilo pra chegar no ponto de apoio que tem logo aí à frente. Não sabemos se é dez, se é quinze, se é vinte quilômetros pra frente. Mas tem. Ah, um detalhe. O caminhão tem rádio. Então a gente fica o tempo todo conectado. Precisado de socorro aqui. A gente só... É o... O dono do caminhão é o tempo todo em contato com o motorista. Sabendo como é que tá. Pra saber o que tá acontecendo. Já tá sabendo dessas molas quebradas. Já vai vir já agora de manhã fazer o socorro. Já vai vir o encontro ali do caminhão dele pra resolver a questão. E a gente vai seguindo essa viagem aqui, ó. A gente vai indo devagarzinho, tranquilo. Bem melhor do que aquelas outras estradas que noitavam, né? Foi passada uma máquina aqui. Uns pés pra trás aí. A bicha tá boa ainda. Não ia por dentro da mata. Se você tá aí, acho que não tem estrada do meio da floresta. E aí as estradas? O ser humano vai em qualquer lugar. Não tem jeito, não. Então é isso, pessoal. Iniciando aqui mais um dia de viagem. Nossa missão. Registrando pra vocês aí. Quem gosta do garimpo. Quem tem interesse de fazer esse tipo de trabalho, né? Isso que eu tô fazendo aqui é transportando a máquina pro garimpo. A distância é quanto que é? 250 quilômetros? Não. Diz que é... É uns 300 quilômetros de distância. Pronto. 300 quilômetros de distância. Os caras vêm pra cá e ninguém mede. Mas dizendo o pessoal que é 300 quilômetros. Só que dessa máquina aqui, o caminhão vai até o lugar do desembarque e a máquina vai ficar no lugar do desembarque. Tem vez que o caminhão vai até um certo ponto e a máquina roda mais de uns 50 quilômetros. Desse jeito. Garimpo é desse jeito. Quando você pega o seu avião lá na rua, na cidade e vai direto pro garimpo... Olha, balançou. É meia hora, uma hora de voo. De caminhão, já estamos já com três dias. Então não chegamos, não. Mas é isso aí. Encerrar esse vídeo por aqui. Mostrar a estrada mais uma vez pra vocês. Todo mundo com Deus. Tudo de bom. Até o próximo vídeo. Gratidão. Gratidão.